Se você não vai sair de casa no domingo, veja o programa Silvio Santos, o melhor programa de auditório da televisão. Tem o jogo das três pistas com Vampeta e Núbia Oliver. Muitos artistas participam do jogo dos pontinhos. Você nem sabe o que é rapadura, Rob. É um doce que você chupa assim, ó. E as trapalhadas das gincanas impossíveis. Programa Silvio Santos, hoje, após Eliana, no SBT. Você fica de mau humor quando não vai ao banheiro? Ah, eu fico muito picadinha. Eu fico chata, indisposta. Fica enfesada. Quando a gente não vai ao banheiro regularmente? A gente vai acumulando, acumulando. Tome a actívia diariamente e abaixa a pena. E se não funcionar, a Danone devolve o seu dinheiro. A linha de amaciantes IP que você já conhece, agora tem uma nova versão. IP intenso. Exclusivas cápsulas mágicas de perfume permanecem no tecido por mais tempo. E são liberadas no uso diário, mesmo depois de dias na gaveta. Comprove, esfregue, sinta o perfume. Com IP, o tempo passa, a maciez e o perfume ficam. Duvida por que amaciante é IP. Sem estrias. Valeu a pena usar o óleo de amêndoas paixão. Ele hidrata a pele e ajudou a prevenir as terríveis estrias. Mas eu continuo usando porque ele deixa a pele tão macia como você e ele nunca viram igual. Experimente essa paixão. Crédito fácil, juros lá embaixo e milhares de veículos em oferta. Até parece coisa do passado. E é mesmo. As condições históricas da Semana Carro na Mão estão de volta. Compre o seu carro sem entrada em até 72 vezes. E a primeira parcela só daqui a 60 dias. E só até o dia 30 de setembro. Acesse o site. Passe numa das 10 mil lojas e concessionárias em todo o Brasil. São mais de 2 milhões de veículos para você escolher. Semana Carro na Mão. Na hora de financiar o seu carro, exija a PV Financeira. Esse é um encontro que deve ser tratado com Gelol. Gelol é anti-inflamatório e analgésico. Gelol vai fundo e a dor vai embora. E se aquela fisgada te pegar de surpresa? Passa Gelol. Gelol vai fundo na dor. Por isso, caiu, bateu, doeu. Não basta ser remédio. Tem que ser Gelol. A Telecena está batendo todos os recordes de ganhadores. Tudo por causa dos 30 mil prêmios em dinheiro. E fez tanto sucesso que na Telecena de primavera continua. É a sua chance de ganhar até mil reais na hora. Com o ganho já é dinheiro na mão e você ainda concorre a casa. Além de um milhão em prêmios com mais ou menos pontos. Aproveite que mais de 30 mil pessoas vão ganhar e acredite, você pode ser o próximo. Telecena de primavera. Compre já a sua. Achei dessa atrasada, né, vó? Isso não é chinelo. É Havaianas, ó. Havaianas Fit. Dá pra usar em qualquer lugar. Algumas pessoas reclamaram da propaganda das novas Havaianas Fit. Em respeito a elas, Havaianas decidiu tirar o comercial da TV. Por outro lado, algumas pessoas adoraram a propaganda. Em respeito a elas, Havaianas decidiu manter o comercial na internet. Democrático, né? Se você quiser assistir o comercial, entre no site. Viu como eu sou moderninha? Havaianas. Eu tô quase pronta pra maquiar. Já lavei o rosto. Agora só falta usar o leite de colônia. Pra ter a pele limpa de verdade, não adianta só lavar o rosto. O leite de colônia, além de tirar a maquiagem, vai buscar lá no fundo aquela sujeirinha que a gente não vê. Leite de colônia. Ainda não inventaram nada melhor. Refere sua vida com mais stress. Tem mais variedades, tem mais sabores. São dois litros de alegria. E agora mais dois novos sabores. Frutas vermelhas e salada de frutas. São dois litros de alegria. Chegou o novo Iron Fitness Pro. Toda a praticidade e eficiência do Iron Fitness, agora em seu novo modelo Pro. Um produto de alta tecnologia. Design mais moderno e com exclusivo suporte para carga, que vai auxiliar na melhoria da sua resistência muscular e cardiorrespiratória. Você vai aumentando a resistência através de anilhas, de acordo com a sua evolução e objetivo. Novo Iron Fitness Pro. A solução definitiva para você que quer perder peso e manter a forma. Tudo em um só aparelho. Com o novo Iron Fitness Pro, você pode queimar calorias e emagrecer sem sacrifícios ou dietas mirabolantes. E ainda tonificar seus músculos para ficar com tudo em cima. Todo mundo sabe que o sedentarismo faz mal à saúde física e mental. O novo Iron Fitness Pro é o aparelho ideal para você vencer a preguiça. Com o novo Iron Fitness Pro não tem desculpa. Você só precisa de 15 minutos por dia para emagrecer, perder medidas e ficar livre das gordurinhas localizadas. Vai modelar o corpo, cuidar da saúde e da sua resistência física. Aí é só alegria e disposição. Com o novo Iron Fitness Pro, você vai sentir prazer em fazer exercícios. Olha só a variedade de exercícios que você pode fazer. Você pode simular uma caminhada ou uma corrida. Trabalha as partes interna, externa, anterior e posterior das coxas. Braços, peito, ombros, costas, bumbum, panturrilhas, abdômen. São inúmeras variações em um único aparelho. O Iron Fitness Pro é super fácil de guardar. É só dobrar, ele cabe em qualquer lugar. E eu faço isso sozinha, não dependo de ninguém. Pedindo o seu novo Iron Fitness Pro, você ganha de brinde um monitor digital, que marca a velocidade do seu exercício, a distância percorrida, o tempo do exercício e a queima de calorias. O novo Iron Fitness Pro se ajusta a qualquer altura e tamanho. Independente da idade e da condição física, não prejudica as articulações. Chega de mensalidades e filas pra usar aparelhos. Se você quer emagrecer e perder medidas, tonificar o corpo e melhorar sua resistência física, liga agora e peça seu novo Iron Fitness Pro, o aparelho profissional da sua saúde e forma física. Borboletas, agora no seu celular. Envie VL para 49592 e baixe este sucesso do Vitor e Léo. E ainda jogos, imagens e muito mais no Clube Megafã. VL para 49592. Game não acabou, daqui a pouco tem mais, já já a gente volta. Hoje, só aqui no SBT, você se diverte com as melhores pegadinhas do mundo. Pegadinhas picantes. Hoje, após o programa Silvio Santos, aqui no SBT. Novo amaciante bem tenso. Perfume é liberado no uso diário. Esfregue e sinta. Com IP, o tempo passa, a maciez e o perfume ficam. Vila por que amaciante é IP. Atenção, tá vendo este conjunto estofado destaque com almofada soldas? Este guarda-roupa sevilha com seis portas, espelho e seis gavetas. Esta cozinha Jordana, oito peças. E esta estante para a comitida, Luana. Eles custam só R$ 699,00 a vista cada na Casas Bahia. Isso mesmo, você escolhe qualquer um desses móveis e leva por apenas R$ 699,00 a vista. Ou só R$ 69,90 mensais. São móveis de qualidade por um preço único. R$ 699,00 a vista cada. E tudo em dez vezes sem juros. É só na Casas Bahia. É pra aproveitar agora. Crédito fácil, juros lá embaixo e milhares de veículos em oferta. Até parece coisa do passado. E é mesmo, as condições históricas da semana. Carro na mão, estão de volta. Compre o seu carro sem entrada em até 72 vezes. E a primeira parcela, só daqui a 60 dias. E só até o dia 30 de setembro. Acesse o site. Passe numa das 10 mil lojas e concessionárias em todo o Brasil. São mais de 2 milhões de veículos pra você escolher. Semana Carro na mão. Na hora de financiar o seu carro, exija a PV Financeira. Se eu estiver me sentindo assim, tudo muda. Eu peguei o dovo líquido, passei. E depois que eu me enxuguei, eu ainda me sentia hidratada. Dove Cream Oil Shower. Eu não consegui explicar, sabe? Ficou assim, eu adorei. O único sabonete em creme com óleos naturais e dez vezes mais hidratantes. É que eu tenho ouvido essa frase. Adoro sua pele. Quem tem processo na justiça quer que ele seja resolvido o quanto antes. É um desejo justo, previsto em Constituição. Por isso, o Judiciário está fazendo um grande esforço pra agilizar e julgar todos os processos o mais rápido possível. Não é fácil, mas com a ajuda de todos nós vamos conseguir. A gente não quer mais que você envelheça esperando a solução pro seu caso. Conselho Nacional de Justiça. O Brasil faz a justiça. Vem cá, o seu intestino funciona? Do ritmo? Ah, quem me dera. Já me deu só quando ele quer. Sinto tão pesada. Quando a gente não vai ao banheiro assim regularmente, vai acumulando. Tome Activia diariamente. E abaixa o arco. Se não funcionar, a Danone devolve o seu dinheiro. Dar valor à natureza é do Brasil. O banco que investe em empresas que pensam de maneira sustentável também. A alegria vai tomar conta do Brasil. Já são milhares de ganhadores da Telecena espalhados pelo país. Mais de 30 mil pessoas compraram a Telecena de Independência e ganharam prêmios incríveis. Por isso, siga os passos de quem já ganhou. Aproveite que a nova Telecena de Primavera quer bater o recorde de ganhadores e compre logo a sua. São mais de 1 milhão e 400 mil reais em prêmios. Aproveite. Telecena de Primavera. Compre já a sua. Me apaixonei por você. Fiquei ligado em você. E não me canso de te olhar. Sua parabólica nunca fez tanto sucesso. Chegou o DTHI, a TV por assinatura na sua antena parabólica. São muito mais canais de esportes, desenhos, filmes e variedades. Agora imagine pagar quando e como quiser. Na DTHI, você pode ter o melhor conteúdo da TV Paga também no sistema pré-pago. Tudo a partir de 14,90. Tá esperando o quê? Ligue já. 0800-880-8039. 0800-880-8039. DTHI, tá fácil. Nossa, isso é hora de fazer ginástica? Ginástica nada. É essa dor nas pernas que não passa. Essas minhas varizes, né? Tá precisando de fito-vei. Fito-vei estimula a circulação. Por isso, alivia a dor nas pernas e também previne varizes e hemorroidas. Nossa, não largo mais fito-vei. É, mas pode comprar o seu que esse aqui já tem dona. Fito-vei, a escolha certa para varizes e hemorroidas. Diminua até três números do seu manequim em segundos. Sem ginástica nem cirurgia plástica. Com a fantástica Lift & Shape, você perde medidas e fica esbelta na hora. Sem esforço, sem suor e sem sacrifício, você sai disso? Para isso, na hora. Lift & Shape afina, modela, firma, define, esculpe e levanta tudo. Desde a linha do busto até acima do joelho, dando a você uma silhueta perfeita. Lift & Shape vem em tamanhos que vão desde o P até o Extra G. Peça agora sua Lift & Shape e ganhe inteiramente grátis mais duas Lift & Shape. São quatro Lift & Shape por apenas R$ 24,99 por mês. Peça sua Lift & Shape e por apenas mais R$ 9,99 na parcela tenha não um, mas três frascos de TAC Plus Citrus. Ligue agora ou acesse polishop.com.br A nossa intimidade tem que ser bem protegida. É nessas horas que Dermogine é fundamental. Dermogine é um sabonete íntimo que equilibra o pH vaginal, fortalecendo as defesas naturais da região íntima. Proteja sua intimidade com Dermogine. 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 Muito bom, está com o nosso programa, Eliana. Aqui está tudo pronto. Só eu. Os melhores filmes da televisão estão no SBT. Por favor, alguém deixa daqui. Você tem medo de avião? Nossa, eu amo uma coisa. E de cobras? Por favor, de cobras. Junte os dois e tente escapar. Vamos sobreviver. Vai ser o maior desafio. Tem dias que eu me sinto assim, pesada. Não é o intestino? De tudo o que comemos, parte vira resíduo que deve ser eliminado. Se você não vai ao banheiro regularmente, vai acumulando resíduos que pesam dentro de você. Por isso, tome a Activia. Ele contém o exclusivo dão regulares que chega ativo ao intestino e ajuda a manter o seu ritmo. Tome a Activia diariamente e abaixa o seu dinheiro de volta. Você já está sabendo da promoção Alvo Premiado Venest. Comprando qualquer embalagem de Venest Poder O2, você pode encontrar um Alvo Premiado. Raspe a mancha que está no Alvo e seu prêmio aparece na hora. São centenas de prêmios. Você pode ganhar até 10 mil reais. Vamos ver a nossa primeira ganhadora. A Daniele de São Paulo confiou no rosa e ganhou 10 mil reais. Daniele, como é que está a emoção? Estou muito feliz. Obrigada, Venest. Estou muito feliz. Dani, você sempre tem Venest em casa? Na minha casa sempre tem Venest. O dinheiro veio numa hora boa? Veio numa hora muito boa. A gente vai fazer um bom proveito desse dinheiro, com certeza. O que vocês vão fazer com esse dinheiro todo, Dani? Com essa oportunidade da Venest, eu quero presentear a minha mãe. Faça como a Daniele. Participe. Promoção Alvo Premiado Venest. Confie no rosa. Esqueça as manchas. Dina Elza Santana Coqueiro. Desaparecida política no Araguaia desde 74. Eu sei que ela está morta. As circunstâncias nós não sabemos até hoje. É um vazio. Eu espero que todas as famílias cumpram esse dever, não é? De enterrar o seu morto. Ainda existem mais de 140 desaparecidos políticos no Brasil. Se você tem informações que ajudem a encontrá-los, procure o arquivo nacional no site Memórias Reveladas. Governo Federal. A alegria vai tomar conta do Brasil. Já são milhares de ganhadores da Telecena espalhados pelo país. Mais de 30 mil pessoas compraram a Telecena de Independência e ganharam prêmios incríveis. Por isso, siga os passos de quem já ganhou. Aproveite que a nova Telecena de Primavera quer bater o recorde de ganhadores e compre logo a sua. São mais de 1 milhão e 400 mil reais em prêmios. Aproveite. Telecena de Primavera. Compre já a sua. Crédito fácil, juros lá embaixo e milhares de veículos em oferta. Até parece coisa do passado. E é mesmo. As condições históricas da Semana Carro na Mão estão de volta. Compre o seu carro sem entrada em até 72 vezes. E a primeira parcela só daqui a 60 dias. E só até o dia 30 de setembro. Acesse o site. Passe numa das 10 mil lojas e concessionárias em todo o Brasil. São mais de 2 milhões de veículos para você escolher. Semana Carro na Mão. Na hora de financiar o seu carro. Exija PV Financeira. Eliana Ofrecimento. Amaciante IP Intenso. Comprove, esfregue e sinta o perfume. A nossa intimidade tem que ser bem protegida. É nessas horas que Dermogine é fundamental. Dermogine é um sabonete íntimo que equilibra o pH vaginal, fortalecendo as defesas naturais da região íntima. Proteja sua intimidade com Dermogine. Quer saber como dar os melhores beijos? Faça como eles. Envie beijar para 48022 e melhore ainda mais os seus beijos. Surpreenda. Beijar para 48022. Chegou o novo Iron Fitness Pro. Toda a praticidade e eficiência do Iron Fitness agora em seu novo modelo Pro. Um produto de alta tecnologia. Design mais moderno e com exclusivo suporte para carga, que vai auxiliar na melhoria da sua resistência muscular e cardiorrespiratória. Você vai aumentando a resistência através de anilhas, de acordo com a sua evolução e objetivo. Novo Iron Fitness Pro. A solução definitiva para você que quer perder peso e manter a forma. Tudo em um só aparelho. Com o novo Iron Fitness Pro, você pode queimar calorias e emagrecer sem sacrifícios ou dietas mirabolantes. E ainda tonificar seus músculos para ficar com tudo em cima. Todo mundo sabe que o sedentarismo faz mal à saúde física e mental. O novo Iron Fitness Pro é o aparelho ideal para você vencer a preguiça. Com o novo Iron Fitness Pro não tem desculpa. Você só precisa de 15 minutos por dia para emagrecer, perder medidas e ficar livre das gordurinhas localizadas. Vai modelar o corpo, cuidar da saúde e da sua resistência física. Aí é só alegria e disposição. Com o novo Iron Fitness Pro você vai sentir prazer em fazer exercícios. Olha só a variedade de exercícios que você pode fazer. Você pode simular uma caminhada ou uma corrida. Trabalhe as partes interna, externa, anterior e posterior das coxas. Trabalhe as partes, braços, peito, ombros, costas, bumbum, panturrilhas, abdômen. São inúmeras variações em um único aparelho. O Iron Fitness Pro é super fácil de guardar. É só dobrar, ele cabe em qualquer lugar. E eu faço isso sozinha, não dependo de ninguém. Pedindo o seu novo Iron Fitness Pro você ganha de brinde um monitor digital que marca a velocidade do seu exercício, a distância percorrida, o tempo do exercício e a queima de calorias. O novo Iron Fitness Pro se ajusta a qualquer altura e tamanho. Independente da idade e da condição física, não prejudica as articulações. Chega de mensalidades e filas pra usar aparelhos. Se você quer emagrecer e perder medidas, tonificar o corpo e melhorar sua resistência física, ligue agora e peça seu novo Iron Fitness Pro. O aparelho profissional da sua saúde e forma física. E agora mais dois novos sabores, frutas vermelhas e salada de frutas. São dois litros de alegria. A nossa intimidade tem que ser bem protegida. É nessas horas que Dermogine é fundamental. Dermogine é um sabonete íntimo que equilibra o pH vaginal, fortalecendo as defesas naturais da região íntima. Proteja sua intimidade com Dermogine. Hoje, após o programa, Silvio Santos tem pegadinhas picantes. E em seguida, própria para quem gosta de uma boa sacanagem. Vamos, vai ser divertido. Californication, hoje no SBT. Estamos lá.